Tu e eu somos, eu e tu, quando juntos, somos só, gente sem ter voz, mas que lutação... Não é suposto um filho sentir que não é bem-vindo na sua própria casa? Não fiques assim. Nós sabíamos que isto não ia ser fácil, o pai não ia aceitar que eu sou homossexual. Sim, mas reagir desta maneira é demais. Eu sempre pensei que o amor que ele tem por ti falasse mais alto. Eu já fiz tudo por tudo para os chamar a atenção. É bem, é mal, mas aquela cabeça é dura, não entra lá nada. Bem, não te preocupes, a sério. Eu agora estou bem. Bem que eu te posso explicar uma coisa que eu não percebo. Não é só a mentira que custa. É ter percebido que tu descobriste que gostavas de homens quando andavas comigo. Isso é muito difícil de aceitar, percebos? Mas não tem nada a ver contigo, Susana. Isto no fundo era um... Era uma coisa que sempre esteve dentro de mim. Só que eu sempre recalquei. Era um catequismo agora. Espero que um dia me possa explorar. Ousaste-me como desculpa para vires-te enfiar na casa do teu namoradinho? Para com isso. Mas o que tu queres mesmo era ir para a cama com este maricas, não era? Mas o que é que vocês acham? Que se vão casar? Ter filhos? Isto não é natural. Peço-lhe que não nos falta o respeito. Maricas. Eu não lhe permito que fale assim na minha casa. Tu não tens que admitir ou deixar de bem admitir-me, amigo. Os negros não tens moralidade para isso. Mas tem moral suficiente para o pôr daqui para fora. Rua! Tu agora andas como atleta? Acredito que seja muito complicado, não é? Lidar com as ausências, não é? Os treinos, os jogos. Deve ser duro. Tu já pensaste como é que os teus pais vão reagir quando tu lhes contares? Ainda nem eu sei o que é que eu penso disto tudo. Quanto mais os meus pais. Acho que é melhor tu comeceis a pensar no assunto. Pô, não digas que estás a pensar o quê? Chegar lá com o Imbra de mão dada, com o Xavier. Mãe? Pai? Isto é o Xavi, é o Quista e é o meu noivo. Ou tu vais ligar ao Xavier a pedir desculpa? Então saís de casa. O quê? Eu não quero viver com a pessoa que tens revelado ser. Não és a pessoa com quem eu casei. É que fico bem claro. Se eu tiver que escolher entre ti e um dos nossos filhos, Xavier ganha. Estava aqui a pensar. Amanhã vais ter jogo. Se calhar devias ter uma noite mais descansada. Devias dormir mais confortável. Como assim? Se quiseres podes dormir na minha cama. Hoje. Contigo. Estou fruto. Futs leading Est into relationships. Estava aqui a pensar. Tchau, tchau.